Música Voltamos para esse segundo bloco com o Câmara Acontece destacando o trabalho dos vereadores no Legislativo Tupãense. Acompanhe. Música O vereador Alexandre Escombate está solicitando ao diretor-geral das faculdades FACAT que incentivem os alunos que frequentam cursos de educação física a atuarem como voluntários na realização dos 66º Jogos Regionais, que acontecerá em Tupã. O vereador Alexandre Escombate destaca que os Jogos Regionais é de grande importância esportiva e social. O evento deverá atrair centenas de pessoas de toda a região, sendo, portanto, importante a participação de voluntários para que um evento dessa magnitude ocorra sem maiores contratempos. Música O vereador Charles dos Passos está solicitando ao prefeito que proceda a estudos quanto à possibilidade e necessidade de viabilizar parte dos recursos do DADETUR, Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias, para serem empregados em melhorias dos camarins do Teatro Municipal José Antônio Parra Gomes. O vereador Charles dos Passos ressalta que o Teatro Municipal possui camarins muito bem organizados, mas que não são suficientes para a demanda de hoje, principalmente quando sedia grandes eventos de dança, onde o volume de participantes é muito superior à capacidade atual. E o alistamento para o Serviço Militar Obrigatório vai até o dia 30 de junho. Os jovens que completam 18 anos neste ano de 2024 precisam se alistar para a seleção. Acompanhe. Jovens que completam 18 anos em 2024 devem realizar o alistamento militar obrigatório. Todos os jovens nascidos em 2006, que completam 18 anos em 2024, deverão se alistar até o dia 30 de junho. Em entrevista à TV Câmara, o chefe do tiro de guerra 02043, Sargento Felipe José dos Reis, falou sobre a importância do alistamento militar. O jovem nascido no ano de 2006, que completa, ou já completou 18 anos neste ano, deve-se alistar o período de alistamento de 1º de janeiro a 30 de junho. O jovem que não efetuar o seu alistamento, ele terá aí vários prejuízos na sua vida. Ele não poderá prestar concurso público, tirar passaporte, entre outras coisas. Os documentos necessários para alistamento são certidão de nascimento, um documento oficial com foto, comprovante de residência e o cadastro de pessoa física, o CPF. Serão os documentos pessoais dele e mais documento comprovando a residência. O alistamento é feito presencial na nossa junta do serviço militar, que fica ao lado do tiro de guerra, e também pode ser efetuado online. O jovem que não estiver em dia com o serviço militar não poderá solicitar emissão de passaportes, prestar concurso público, obter carteira profissional, além de não conseguir solicitar outros documentos. O importante frisar é o alistamento. A questão de que o jovem vai servir ou não é uma consequência. Então o jovem não perca o período, se aliste, que a seleção será feita através do teste médico, depois poderá haver o excesso de contingência. Então o jovem cidadão aqui do nosso município de Itupã realiza o seu alistamento a fim de evitar a perca de algum dos seus direitos. Além do aprendizado sobre os valores como civismo, patriotismo, solidariedade e justiça, o tiro de guerra participa de importantes campanhas realizadas por entidades durante o ano. O serviço militar, como o senhor falou, é o civismo. O civismo consiste no custo aos nossos símbolos nacionais. Seria a bandeira nacional, o nosso selo, o brasão das armas e o nosso hino nacional. Então a apreciação do serviço militar corresponde ao culto ao civismo, que é uma prática não efetuada somente pelos militares, mas sim por todo o cidadão do nosso país, juntamente com a função do exército. O nosso lema do exército brasileiro e perconseguente do tiro de guerra é o braço forte e o maior amiga. Então a parte maior amiga, o tiro de guerra, está sempre disposto a participar das campanhas. Por exemplo, recentemente participamos de arrecadação de alimentos e também de outros gêneros, além de alimentos, para a campanha SOS Rio Grande do Sul. No caso de dúvidas sobre o alistamento, o jovem que completa 18 anos nesse ano deve entrar em contato com a Junta do Serviço Militar de Tupã, através do telefone 14 3496 1183. Encerramos assim mais uma edição do TV Câmara Informa, seu informativo diário da TV Câmara de Tupã. Lembramos, as sessões camarárias acontecem todas as segundas-feiras, sempre às 8 da noite, e são transmitidas ao vivo pela TV Câmara de Tupã. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Tupã